Salve pretinhas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer um assunto aqui pra vocês que, assim, nem é muito importante aqui no canal. Nem foi o vídeo mais visto aqui do canal, nem é o vídeo que vocês mais gostam de ver. Tô falando com as minhas amigas trançadas, que são inscritas aqui no canal, que amaram o primeiro vídeo que eu fiz de penteadas. E, gente, nada mais justo, né? Quase sete meses de canal, por aí, mais de cem mil visualizações no primeiro vídeo, sinal de que vocês gostaram muito. Então, nada mais justo do que eu trazer uma parte 2 daquele vídeo maravilhoso que vocês amaram e tanto me fizeram feliz e tanto fizeram crescer o meu canal. Então, eu resolvi fazer isso com uma forma de gratidão a todos vocês. Espero muito que vocês gostem desses penteadas e que vocês tentem fazer e compartilhem com as amigas de vocês. E continuem me ajudando como sem vocês me ajudam aqui, tá bom? Vamos lá, né, com esse vídeo, que eu falo pra cacete. Vamos, vamos começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se não conseguirem fazer, se não conseguirem fazer, se tiverem alguma dificuldadezinha, volta o vídeo um pouquinho e tenta de novo. Com calma tudo dá certo, tá bom? E compartilha esse vídeo, curte aqui pra mim também, deixa o like de vocês, compartilha com as amigas de vocês e comenta aqui embaixo qual dos penteados que vocês mais gostaram, que eu gostaria muito de saber qual vocês mais gostaram. O meu preferido foi esse, eu acho que vai ser o preferido de muita gente, porque ele é muito fofinho, muito princesinha da Disney e espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo, assim como vocês gostaram do primeiro, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.